De fato, começa hoje a era Fernando Diniz à frente da Seleção Brasileira. Grande abraço para você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. É isso aí, depois de duas Copas do técnico Tite, começa hoje de fato a era Fernando Diniz na frente da Seleção Brasileira de Futebol, visando sem dúvida nenhuma a Copa do Mundo de 2026. Que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Bom, o Brasil não vence a Copa do Mundo desde 2002, então é uma estiagem muito grande, parecida com a última que tivemos de 1970 até 1994, 24 anos. Claro que ainda fica essa interrogação em relação à sequência do Fernando Diniz. Muita gente fala do Carlo Ancelotti. Eu sinceramente não tenho a certeza que venha, tenho um contrato com o Real Madrid e por isso que é importante essa sequência do Fernando Diniz. Bom, talvez não seja o nome mais quisto por toda a torcida, a mídia, do modo geral, mas sem dúvida nenhuma que foi um nome bem aceito aí pelos profissionais e o Neymar deixou claro isso na entrevista, em alguns posts no passado e ontem com essa coletiva do Neymar ficou muito claro qual que é o objetivo da Seleção Brasileira e também do elenco, dos jogadores mais experientes ali, podemos dizer Marquinhos, o próprio Neymar, Casemiro, as referências aí dessa Seleção. Bom, antes de continuar falando da Seleção, as eliminatórias começaram, né? As eliminatórias sul-americanas começaram ontem, a Argentina ganhou lá no Monumental de Nunes por 1x0 da Seleção do Equador, um golaço de falta do Lionel Messi, o Paraguai empatou em 0x0 com a Seleção do Peru, um jogo atípico, não sei quantos, seis ou sete bolas na trava, inclusive um voleio do capitão Gustavo Gomes do Palmeiras, a Colômbia venceu por 1x0 a Venezuela, né? Com um gol do Borré, e hoje, além do Brasil e Bolívia, tem o Uruguai e Chile, um jogo bastante interessante também. Bom, eu vou colocar o campinho aqui, o possível time do Fernando Diniz para essa estreia. Ederson, do lado direito o Danilo, a dupla desaga com o Marquinhos e a novidade, né? O Gabriel Magalhães e lá na esquerda o Renan Lodi. No meio campo, Casemiro, ao lado ali do Bruno Guimarães e o Neymar. E lá na frente o Rodrigo, por um lado o Rafinha, do outro lado, e centralizado o Richardson. Não é oficial, mas é a provável escalação da Seleção Brasileira que enfrenta hoje a Bolívia, às 21h30, lá em Belém do Pará, no Mangueirão. Dia 12, na terça-feira, o Brasil enfrenta o Peru, lá em Lima, joga a primeira fora de casa. E queria que você deixasse nos comentários o que você acha do Fernando Diniz, se ele vai fazer um trabalho interessante na Seleção Brasileira, e o que você acha do Neymar, se ele deveria estar aí como líder da Seleção Brasileira. O Neymar, que é o melhor jogador do Brasil, tecnicamente falando, e eu particularmente tenho bastante apreço por ele, mas tenho certeza que o público tem algumas divergências. Também não é o meu nome preferido, o Fernando Diniz, porém, uma opinião pública, o Fernando Diniz tem bastante espaço aí na Seleção Brasileira. Então, eu quero que você deixe os seus comentários, o que você acha do Diniz, o que você acha do Neymar, e claro, pedir para quem não for inscrito, se inscreva no canal DNA, deixe o seu like, ative as notificações, porque aqui tem vídeo todos os dias, beleza? Grande abraço, tamo junto, e é nóis! Tchau! 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 Obrigado.